Começa assim, você já tem uma definitíssima Quer ver como é que é? Fica dentro da loja Olha com a Júnior que está acontecendo Olha como está lotada com a Júnior São roupas rindíssimas, tem maiúas, biquínias Vou mostrar aquele lá da liderança, olha só Maiúas, biquínias, lindíssimas também Agora inclusive até vou chegar aqui, ô Rodolfo Como é que está, Rodolfo? Tudo bem? Tudo já? Vou falar pro pessoal lá em casa Falei que você está com preço excelente hoje aqui, hein? Presta atenção nesses conjuntinhos aqui Com licença, deixa eu só mostrar os conjuntinhos pra você Rodolfo, o que você está fazendo com isso? Olha só que lindo esse Esses aqui são meninas, né? Meninas Aqui os meninos Olha cada conjuntinho lindo que você encontra aqui na casa Vai fazer uma peça deles Então que vocês vêm no cabidinho assim, pendurado embaladinho Aham Vai sair 18 reais e o metade Você vai ter dinheiro pra comprar Você vai pagar direto pra 60 dias Ou se preferir, 30, 60, 90 Ou ainda mais uma opção Se você estiver com dinheirinho, compra com 15% à vista Grande! 60 dias pra pagar Vamos continuar, olha só Camisetas Ah, camiseta não, conjunto Com um Tactel Com um Tactel Que lindo, quanto esse? 12 reais 12 reais, camisetas, regatas ou não? Regatas ou não? Com um Com um Quanto? 12 reais também 12 reais também Preço pra 60 dias Pra 60 dias, o que mais aqui? Aqui copizinho Vintimonte Quanto? Calelado de viscose de crepe, blusinhas compridas O preço 2 reais e 50 centavos Pra 60 dias Pra 60 dias 2 reais e 50 centavos É brincadeira Bermudinhas E o átomo? É, o átomo 4 reais pra 60 dias 4 reais pra 60 dias E as camisetas? Aqui camiseta Vários tipos Sim Regatas E tudo quanto é tipo, um aberto 2 reais e 50 centavos Pra 60 dias Pra 60 dias Vamos nos endereços Então aqui a gente tá no Shopping Santana Voluntários da Plata 2.182 Loja 3 São Shopping Center Santana Tá, outro telefone 299-7321 Domingo aberto Às 10h da manhã Às 18h da promoção Até sábado Ou até o termo do discurso Tá, e o outro endereço Só esse Aqui que não tá vindo Tchau